TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Aqua Academia Santos Salone Grupo Cinete Drogaria e Manipulação E Cirúrgica Cinete e Podologia Colégio São Judas Tadeu Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis comerciais e industriais? Pensou em Patrivã Imóveis? Sou Aline Teixeira, mãe da Tarita, sou terapeuta E ajudo pessoas a desenvolverem os seus potenciais Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News O Moca Plaza Shopping fez uma programação toda especial para esse fim de férias escolares E nós vamos conferir O Moca Plaza Shopping está com férias super divertidas para o fim de julho Que tal aproveitar os últimos dias de férias escolares e trazer a criançada para se divertir no Moca Plaza Shopping? Eles prepararam várias opções para a família A exposição imersiva Nós e os Cães, a arte da amizade sem igual, é parada obrigatória para os pequenos conhecerem curiosidades sobre os melhores amigos do homem E fica até o dia 31 de julho, com entrada gratuita para menores de 17 anos O espetáculo Chaves Uma Aventura no Circo traz uma aventura com toda a turma da vila mais querida da televisão em um local lúdico com circo, teatro e ambientes interativos Com ingressos a partir de R$ 25 E o Teatro São Cristóvão Saúde traz dois espetáculos infantis A peça Encanto, a magia e a peça O Pequeno Príncipe As obras estarão em cartaz de quarta-feira a domingo, com ingressos a partir de R$ 30 Como é que está a programação de férias? É julho, mês de férias escolares e o Moca Plaza sempre traz novidades aqui para a comunidade moquins Para São Paulo todo, na realidade, né? Exatamente Estamos com o Circo do Chaves, que está sendo o maior sucesso, super inédito, exclusivo aqui com a gente Estamos com uma exposição Nós e os Cães também na nossa praça de eventos Gratuita para menores de 17 anos de idade Peças de teatro infantis, cinema, então é um espaço extremamente para a família E lembrando sempre do nosso Pet Park, onde nós somos um shopping pet friendly Esse evento Nós e Cães reforça ainda o nosso pilar pet friendly E a gente está de portas abertas para todos vocês virem nos prestigiar Bem bacana essa programação É claro que tem outras atrações aí também no Moca Plaza Shopping Essa foi a dica cultural de hoje do Jornal da Moca News Até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Tchau 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 Tchau